Olá! Na última quinta-feira, dia 18 de fevereiro, aconteceu a segunda reunião do ano da Comissão Representativa. Na ocasião, cada parlamentar pode falar por até cinco minutos na tribuna sobre assuntos relevantes da atualidade. E a primeira sessão plenária do ano já tem data marcada. Acontece no dia 23 de fevereiro, às 9 da manhã, no Plenário Coronel Valença. Mesmo durante o recesso parlamentar, o trabalho segue intenso aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Mais 11 projetos começam a tramitar aqui na Casa Legislativa. São eles, projeto que cria a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Projeto que institui a semana do bem-estar animal e a adoção responsável. Projeto que proíbe no município de Santa Maria a realização de corridas utilizando cães. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do ITBI na primeira transmissão da propriedade dos imóveis financiados pela extinta Coab RS. Projeto que obriga a divulgação no site da Prefeitura de Santa Maria de informações sobre as obras públicas paralisadas. Projeto que cria o programa Politize Jovem, a ser realizado nas escolas de Santa Maria. Projeto que cria o programa Vai Diversidade, prevendo a inserção da população LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Projeto que obriga os condomínios a comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais. Projeto que altera a lei municipal com o objetivo de adequar a denominação de Rua Adriano Chaves numa rua localizada no bairro Camobi. Projeto que isenta ao IPTU as empresas que foram fechadas ou tiveram suas atividades econômicas suspensas por força de decretos municipais durante a pandemia. E por fim, projeto de resolução legislativa que estabelece diretrizes para a elaboração do plano de gestão de logística sustentável da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Esses projetos devem passar pelos setores administrativos da Casa, por comissões compostas por vereadores e, por fim, pelo plenário. O Executivo Municipal também protocolou três novas matérias e elas começam a tramitar aqui na Casa Legislativa. São elas, Projeto de Lei Complementar, que altera o Código Tributário de Santa Maria. Projeto de Lei, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento no valor de mais de seis milhões de reais. E, por fim, Projeto de Lei, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor do orçamento no valor de mais de 16 milhões de reais. Acompanhe mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria nas redes sociais e, no site da Câmara, você confere mais detalhes sobre a tramitação dos projetos que falamos hoje. TV Câmara, a tela da cidadania. Câmara, a tela de crédito suplementar no valor.